Já em 4 de julho de 1965, eu tinha lá meus 13 anos, o Brasil fez, que 13 anos, eu já tinha, ah não, 13 anos mesmo, 151. Em 4 de julho de 1965, o Brasil fez badalado amistoso com a então fechadíssima União Soviética em Moscou. Fechadíssima como país e em sua retranca no futebol também. Tinha lá o Levy, achem que não era tudo isso não, mas sabe como é que é, não tinha televisão, a turma ia falando e acabava ficando. E quando os times entraram em campo lá em Moscou, o ponta Paraná, que vive hoje na cidade de Sorocaba, encostou no Pelé e avisou, xiii, negão, hoje mais do que nunca você vai ter que jogar sozinho, tá até na camisa deles lá, olha lá, ó, CCCP no peito dos caras, alertou o Paraná. Pelé, olhou ressabiado pro Paraná que traduziu, ó, aquele CCCP lá quer dizer em russo, comando comunista de caça ao Pelé, ou então comando de caça ao crioulo Pelé. Pelé, o negão nem ligou, já sabia dessa piada de outros carnavais suecos e chilenos, fez logo 2 a 0 e o jogo terminou com o Brasil 3, União Soviética 0. Terceiro gol, já com o amistoso liquidado no placar, foi do corintiano Flávio, minuando. Aí a esperta HZT esportiva ignorou o rei em sua manchete de segunda-feira e estampou, foguete corintiano em Moscou. Fez analogia com o clima bélico e com os foguetes soviéticos que tanto ameaçavam os Estados Unidos na Guerra Fria, e fez belo chamativo para vender mais jornal para a massa corintiana, principalmente em São Paulo. E o Paraná, o ex-ponta do São Paulo, do São Centro e da Seleção Brasileira na Copa de 66, tem outra lembrança inesquecível daquele amistoso de 65. Lá pelos 40 minutos do segundo tempo, 3 a 0 para nós, eu senti uma cãibra danada perto da bandeirinha do escanteio depois de um ataque nosso. Logo fui carregado para fora e fiquei perto da linha lateral de olhos fechados, sendo massageado pelo Mário Américo. Quando abri os olhos, levei um susto, vendo meu marcador implacável, o Leonid Ponomariev, de cócoras e braços cruzados, me vigiando e me olhando fixamente, e eu deitado com cãibra e sendo massageado. É que o Ponomariev tinha ordens expressas do técnico dele e não me largaram um segundo sequer. O jogo comendo solto lá no campo e o cintura duro do burro do Ponomariev agachado do meu lado. É incrível e inacreditável, mas foi verdade. E como eles eram tapados, conta o velho Paraná, que vive em Sorocaba desde 1962, quando chegou de Cambará, no norte do Paraná.